Neste ano o dia de finados cai numa quarta-feira, não tem feriadão, então a expectativa é de que muita gente venha a fazer homenagens, enfim, visitar os túmulos nos 13 cemitérios municipais de Londrina. A expectativa é de que 150 mil pessoas passem nos cemitérios das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Tem que ter atenção com os prazos que a SESF dá para realizar obras, pinturas ou também a limpeza. Para quem quiser fazer alguma reforma, o prazo é o dia 27 de outubro, para fazer a pintura é o dia 28 e uma simples limpeza é o dia 29. Isso porque em seguida o trabalho é dos servidores, que vão preparar aí os cemitérios, deixar tudo limpo para o dia 2 de novembro, que é o feriado de finados. Mais informações também sobre as reformas que estão acontecendo aqui no cemitério São Pedro e no cemitério Jardim da Saudade, você confere no Jornal Tarobá, primeira edição desta terça-feira, a partir do meio-dia e cinco.